Fala, galerinha! Mais um vídeo do Emílio e foi falando dessa vez um pouquinho diferente. Em 2017, eu postei um vídeo bem corriqueiro, um dos primeiros vídeos aqui do canal, em que eu comentava a respeito de opiniões ignorantes que os fãs do Michael Jackson têm que passar hora ou outra em toda a sua vida. Na verdade, sempre que a gente fala que é fã do Michael Jackson, a gente encontra pessoas ali que têm umas opiniões bem ignorantes, bem controversas, que, na verdade, não são bem informadas, né? E acabam aí gerando essas opiniões aí que, na verdade, não têm nenhum fundamento. Como beiram um absurdo e nós fãs ficamos horrorizados sempre, né? Vem comigo ver quais que eu selecionei e comenta aí embaixo se você já passou por algumas delas e se tem mais alguma outra. Bora lá ver! Eu gostava do Michael quando ele era negro. Clássica das clássicas. Na verdade, inclusive, você tá vendo aí na tela um comentário que eu recebi, acho que uma semana atrás, com essa mesma fala. Eu gostava do Michael Jackson quando ele era negro. Primeiro, como que se o Michael tivesse mudado de etnia. Na verdade, o que aconteceu com o Michael, que é o clareamento da pele dele, né? Por conta do vitíligo, né? A perda de melanina. Não é uma mudança de etnia, é claro. O Michael sempre foi negro e sempre deixou bem claro, inclusive, né? Ele sempre falou na entrevista da Oprah Winfrey, sempre que era questionado, ele sempre falava, eu sei que eu sou afro-americano, né? Ele nunca teve esse lance de renegar a própria raça, como esse pessoal aí gosta de passar pra frente nesse tipo de comentário ignorante. E outra coisa, mesmo que ele tivesse ficado mais claro por qual motivo que a pessoa ache, ele não deixou de ser menos talentoso, na verdade, pelo contrário. Ele começou a dançar cada vez melhor por conta de ir adquirindo experiência no decorrer da carreira. Seus passos, suas composições só tiveram a melhorar. E esse pessoal, por teimosia mesmo, ou por ignorância, gosta de enfatizar que só gostavam dele quando ele era negro. Se referindo, é claro, à época que ele era mais jovem, até era thriller ali, we are the world e tudo mais, por algum ranço que a pessoa tem, por conta da mudança da cor da pele do Michael, como se isso fosse ou proposital dele, ou se mudasse o talento, ou se diminuísse o talento dele, e não é nenhum dos dois casos, né? Então, pura ignorância, suco da ignorância, não é verdade? E também é por achar que ele era racista, só que esse comentário só mostra que quem é o racista é quem comenta, né? Muito bom. Porque, então você julga a pessoa pela cor da pele dela, quer dizer, milhares de crianças que ele ajudou com a fundação Rio The World, que veio depois do vitiligo, não conta. Ele era só uma boa pessoa antes do Rio The World, né? Nada a ver. Ah, parece um monstro, fez várias plásticas. Essa daí é a clássica das clássicas, na verdade, bicho. Toda vez tudo bem a pessoa achar que o Michael Jackson ficou feio, sei lá, por conta das plásticas que ele fez no correr da sua vida. Porém, o que isso tem a ver com o seu talento, com a sua arte, com as suas performances, com as suas músicas? Absolutamente nada. Às vezes as pessoas gostam de frisar quando a gente menciona que é fã do Michael Jackson, não todas, claro, mas as mais ignorantes, na verdade. Gostam de frisar aí que, nossa, mas eu gostava dele quando ele tinha o nariz grande, ou gostava dele quando ele não tinha mexido na cara. Sempre tem esses comentários bem inconvenientes, na verdade. Porque tudo bem a pessoa achar que o Michael ficou feio ou não, isso sim é uma opinião própria dela, né? Não tem problema nenhum, mas o problema é achar que é tentar fazer parecer com que isso influencie na sua arte, na sua carreira de algum modo, né? Como se isso tivesse diminuído novamente ou comprometido o seu talento ou suas performances, né? O que não aconteceu. Então, mais um suquinho da ignorância aí pra gente. Clássico dos clássicos também, né, bicho? Isso eu confesso que eu ouvia mais antes do Michael falecer, depois ainda deu uma amenizada. Mas, quantas vezes você já não falou pra alguém que gostava do Michael Jackson e perguntava, mas você gosta? A pessoa fala, não, gosto das músicas, gosto das músicas. Tipo assim, o cara é, ele é um... Então, eu só gosto das músicas, porque as pessoas não se informam. Então, vê essas polêmicas que a mídia gosta de viralizar, né, de ressaltar sobre o Michael Jackson, principalmente as acusações, junto às plásticas, junto ao Vitiligo e a cacetada toda de coisas. E aí a pessoa gosta de enfatizar que, ah, eu gosto porque não tem problema gostar da arte. Agora, gostar do cara como pessoa é um problema, na verdade, né? Sendo que, pelo contrário, quando você conhece o Michael Jackson pela arte, você vai a fundo, vai além das performances e tal, pra você ver que ele era muito maior como ser humano do que como artista, né? Suas mensagens para o próximo... Altruísmo. Proteção ambiental, altruísmo... E tudo que o Michael Jackson sempre ressaltou em sua carreira também, mas muito mais como pessoa, né, como ser humano. Então, a pessoa, mais uma vez aí, sendo uma ignorante de marca maior. E quando você pergunta disso também, né, você nunca tá se referindo ao Michael Jackson como pessoa. Você tá se referindo sempre à arte. Assim como você pergunta sobre um ator, sobre um escritor, ninguém fala, é, eu gosto dos livros, só dos livros, né? Por conta de... Por conta de que o Michael, infelizmente, sofreu com toda essa patifaria na imprensa, nos jornais e tal, e ficou tão em evidência que as pessoas gostam de frisar que, ah, se ele for culpado, pelo menos eu tô me resguardando aqui, só tô gostando da arte. O que é uma bobagem, na verdade. O Michael só prestava nos anos 80. Quem nunca, né? Principalmente da galera que se julga veterana, que se julga mais conhecedora de nós, que somos um pouco mais, de uma geração um pouco mais jovem do Michael Jackson. Que eles gostam de falar que o Michael Jackson só prestava nos anos 80 e no Jackson 5, geralmente. O que é uma calúnia, na verdade, por conta de que quantas vezes o Michael Jackson também teve sucessos de destaque, como o videoclipe de Black or White, que é o mais assistido do planeta. Ou então, quando You Are Not Alone foi a primeira, foi a primeira música que estreou em primeiro lugar nas paradas. Ou então, quando ele veio pro Brasil e fez aquela crítica social absurda, muito ali, direto ao ponto, né? Não teve medo de mostrar a cara e tal. Isso, geralmente, as pessoas não comentam, né? Então, as pessoas se apegam ali ao sucesso monumental, que sim, obviamente, foi maior o sucesso na década de 80. Ele foi o artista mais importante da década e revolucionário, né? Com videoclipes thriller, com as músicas e tudo mais, com os passos. Porém, as pessoas acabam que querem apagar o que aconteceu depois disso, quando virou a década, por conta, né, influenciados por isso. Por conta de que, ah, ele ficou mais claro. As acusações e tudo, né? Tudo sempre, na verdade, todas as opiniões ignorantes que eu tô falando aqui tem um resquício destas coisas que aconteceram com o Michael, né? Dessas infelicidades, digamos assim, o Vitíligo, as acusações. Todas as opiniões, mesmo que seja a respeito da arte dele, são influenciadas, mesmo que levemente, por estes acontecimentos, né? É um grande artista, né? Pena que... Também clássica, não é verdade, bicho? Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa querendo ressaltar não, esse foi um grande artista, ele foi o melhor. Pena que, né, como se o Michael Jackson tivesse cometido algum crime, alguma coisa de onda na carreira dele, né? Novamente, o quê? Resquícios das acusações, neste caso, né? Às vezes a pessoa até não acredita que o Michael seja racista, que o Michael realmente se lhe Vitíligo, goste dele como um portador da paz e tal, mas acham que o Michael, ele tinha algum problema, algum desvio e achava que isso era normal, né? Uma atitude criminosa dessa seria normal, quando, na verdade, quando você vai pesquisar e ler, na verdade, não tem um pingo de evidência que o Michael Jackson fez alguma coisa de ruim, né? Então, essas pessoas, mais uma vez, reflexo da ignorância suprema da pessoa, e da preguiça também de ir atrás, como não é um tema que a pessoa se importe muito, ela vai replicando essa bobagem aí aos quatro ventos, pessoalmente, nas redes sociais e tal, porque não querem ir lá pesquisar, não querem assistir um documentário, alguma coisa que mostre o outro lado, né? Então, elas se apegam a isso, falam que acham que realmente é inegável que o Michael tenha cometido, que os fãs são malucos, os fãs são cegos e tal, e acabam, infelizmente, replicando essas besteiras, né? E também essas pessoas parecem não lembrar, né? Ou, convidentemente, se esquecem de que muitos outros artistas, na verdade, tiveram acusações muito mais pesadas, né? Do que o próprio Michael Jackson. O Michael Jackson, ele era o maior alvo, por conta de ter sido o maior de todos os tempos. Então, ele estava num lugar muito fácil de tacar pedra. Porém, teve muitos outros artistas aí do entretenimento que sofreram acusações de abuso e de violência e tudo mais, que são muito mais aparentemente culpadas, por assim dizer, não estou dizendo que são culpadas, mas que tem muito mais indícios do que o próprio Michael Jackson, que não tinha indícios, que tem apenas acusações flutuando aí sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Vide o caso de 1993 evide o julgamento de 2005. Quanto mais você pesquisa, mais você vê que, realmente, as evidências só fizeram inocentá-lo, só fizeram mostrar que ele era inocente, vítima de extorsão e tudo mais. E também muitas pessoas comentam que o Michael se safou, né? Se fugiu da acusação por conta de ser muito poderoso, por ser milionário, alguma coisa assim. Isso está bem no imaginário popular, né? Quando a pessoa é multimilionária, então é claro que ela se safou, que realmente acontece em alguns casos, né? Mas, no caso do Michael, pelo contrário, ele queria ser julgado. Ele queria colocar a cara tapa, ele queria provar a inocência dele, ele não queria dar dinheiro a acusadores e tudo mais. Porém, ele foi meio que encurralado e pra você entender isso, né? Não vou me estender aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas pra você entender isso, tem excelentes documentários que eu vou deixar o nome e o link aqui na descrição pra você passar para as pessoas ignorantes. E se você, talvez, seja uma pessoa ignorante, né? Não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, pessoa dizendo que você é ignorante no sentido de não ter o conhecimento a respeito desse determinado tema. Aí você assiste e você vai tirar suas conclusões e tenho certeza que você vai entender muito melhor o caso do Michael Jackson e vai parar com essa patifaria de que ele fugiu, de que ele pagou pra ser inocentado e tudo mais. Mas, pessoal, que é magnífico, né? Não, está magnífico assim, na verdade, bicho. Mas esse vídeo aqui foi um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer ou opiniões ignorantes lá de 2017. Agora eu já tirei do canal, mas ele tinha até um pico de acesso legal, né? Eu, então, vi que o pessoal tinha curiosidade de saber quais eram essas opiniões ignorantes. Então, comente aí embaixo se você passou por uma dessas e se teve mais alguma que eu não mencionei, né? Que talvez, infelizmente, tenha escapado alguma aqui. Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tá bem? Obrigadão! Tchau!